Canta recebeu aqui, rende a bandeira de Esquinado, vai tentar o levantamento, levanta a boca de gol De cabeça, Flávio Boaventura, adivinhem! América! E gol! É do Megão, do Megão, do Megão, Flávio Boaventura! Na marca de vinte, me deu doze bola, rolando o primeiro tempo do jogo, cobrança ensaiada e escanteio Sobrou para o Flávio Boaventura, de Cuca Legal, meteu a bola para o fundo da rede. O Saulo Pratija era. O Flávio Boaventura foi direito para a galera. Levanta, torcedor americano. Vira, despejeitou, demora, você tem direito, Flávio Boaventura. O 103 prendendo na camisa do Becamo, Flávio Boaventura. O Flávio Boaventura é gente boa, mas não dá moda e para ninguém o detalhe do gol eu quero ouvir no Ricardo. Moraes Moreira escreveu um verso. Só, somente só. Estava sozinho o Flávio Boaventura. A jogada ensaiada do América deu certo. Cascata colocou na cabeça do zagueiro. Só teve o que fazer. O ensaio... ...pelo Busato. Bola vem aqui no campo de ataque do América. Cai com o máximo máximo. Acabou, 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 acabou. É campeão, é campeão, é campeão, é campeão, é campeão, é campeão. América é campeão, América é campeão, 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 campeão. Vibra, festeja e comemora, torcedor americano. Vibra, festeja e comemora, torcedor ao derrubo do ano do centenário. É campeão estadual do ano do centenário. A festa vermelha aqui no estádio Brasqueirão na conquista do título Superior ao ABC ao longo dos dois jogos decisivos O América faz a festa, torcedores pulam alambrado Se juntam os jogadores ao técnico Roberto Fernandes América é campeão estadual de 2015